Hey galera, eu sou a Bama Marques e sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos falar sobre algumas curiosidades sobre a rainha. A rainha Elizabeth, o príncipe, o ilha, a princesa Kate. Se querem ouvir alguma dessas curiosidades, então vem comigo. Vocês sabiam que a rainha Elizabeth, ela tem permissão para andar sem carteira de motorista por todo o Reino Unido? Ela tem 92 anos, ela dirige, se é bem eu não sei, mas ela dirige sem carteira, porque ela não precisa de carteira, né? Afinal ela é a rainha, né meu amor? Então ela pode dirigir para todo lado sem carteira de motorista. Segundo o protocolo da monarquinha inglesa, da família real não podem trocar carinhos na frente de ninguém. Então eles não podem demonstrar nenhum tipo de carinho na frente do público. Assim não pode dar um selinho, não pode ficar abraçado, não nada. Eles têm que ficar todos plenos, um ladinho do outro, fazendo pose para foto. Então qualquer momento de intimidade, longe das câmeras, longe do público. Só dentro de casa mesmo. Vocês já brincaram daquela brincadeira que o mestre mandou? Sabe, siga o mestre e o mestre faz uma coisa, todo mundo tem que fazer igual. Assim acontece com a rainha. Em algum evento, se a rainha levantar, todos têm que levantar também. Se ela se sentar, todos têm que se sentar. Se ela terminar de comer, já está no jantar, ela acabou de comer, todos têm que acabar também. Se ela começou a comer, todos têm que começar a comer também. Vai tudo juntinho, tudo bonitinho. Tudo regrado. É siga a rainha. Tem que fazer tudo exatamente conforme ela faz. Todos seguem a rainha. Inclusive os familiares também. E os filhos também. Você pode ver que assim que a rainha se levanta, o filho dela também se levanta. Quando ela senta, o filho dela também senta. Tem que ser tudo conforme a rainha deseja e no momento que ela deseja. De acordo com o protocolo real, em eventos oficiais, todas as senhoras da família real, na parte da manhã devem usar chapéu. E se o evento for depois das seis horas da tarde, elas devem usar diadema. Que é uma espécie de tiara, como se fosse uma coroa mesmo. Mas essa regra se aplica apenas para as mulheres casadas. Então se o evento for de manhã, elas usam chapéu. Se o evento for depois das seis, elas têm que usar uma diadema. A rainha Elisabeth, ela adora os seus cachorros. Seus cães são da raça Scord. E esses cachorros são assim, levemente mimados. Para vocês terem a ideia, a alimentação deles é feita pelo chefe da corte. E quando a rainha recebe algum convidado, os convidados são instruídos a não causar nenhum tipo de estresse nos cachorros. E os cachorros, eles circulam livremente pelo palácio. Mas assim, ninguém pode causar nenhum tipo de estresse, nada. Os cachorros têm que continuar na vida que eles sempre tiveram. Sem interferir em nada. E a rainha até proibiu seu neto William e a esposa dele, a Kate, a irem até a residência dela com os cachorros, com seus cachorros. Porque ela não quer que os cachorros do príncipe William, acabe perturbando os cachorros dela. Então sim, na casa dela, nada de outros cachorros e nada de nenhuma visita perturbar esses cachorros. Os herdeiros do trono não podem de maneira alguma viajar no mesmo avião. Por exemplo, a rainha Elizabeth, ela não pode viajar no mesmo avião que o seu filho, o príncipe Charles. Essa regra foi criada porque é o seguinte, se a rainha e o príncipe viajam no mesmo avião e acontece algum acidente e esse avião cai, quem que vai suceder o trono? Então, essa regra foi criada exatamente pra isso. Porque se cair um avião, pelo menos tem um outro garantido com alguém lá dentro que pode suceder o trono. O príncipe George, que é o filho do príncipe William, quando ele completar 12 anos, ele também não vai poder viajar no mesmo avião que o pai dele. Quando o pai da rainha Elizabeth morreu, ela estava em uma viagem na África. Então, quando ela voltou para a Inglaterra, ela não tinha nenhum traje preto pra descer do avião. Algo assim pra ela demonstrar o luto, ela não tinha nada preto. Ainda mais a rainha Elizabeth, que nada, é tudo colorido pra ela, né? E ela não tinha nada preto. Então, pra não acontecer mais isso, né? Esse imprevisto de alguém morrer e você não ter nenhuma roupa pra viver esse luto, eles estabeleceram uma regra. Então, os membros da família real devem ter na bolsa uma roupa preta reservada pra se caso aconteça alguma tragédia, eles já estejam preparados para o luto. Agora imagina, você vai viajar e já tem que deixar uma roupa pra luto dentro da bolsa? Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Essas foram algumas curiosidades sobre a família real. Algumas de muitas curiosidades. Se vocês gostaram e querem mais vídeos como esse, deixem aqui nos comentários e não se esqueçam, todo dia, meia-dia, tem vídeo novo. Se inscrevam no canal e espero vocês amanhã. Beijo. Tchau. 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 Tchau.